Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Olha a Tia Aline aqui nessa quinta-feira, 10 de dezembro, para a nossa aula de matemática. E hoje em matemática nós vamos dar entrada num novo capítulo que fala sobre problemas utilizando real. Lembra que nós aprendemos aí sobre real, a nossa moeda, nosso sistema monetário, no nosso capítulo passado. E a gente vai continuar, vai dar continuidade, porém agora, né, utilizando problemas, tá bom? Então vocês vão abrir o livro de vocês aí na página 92, né? Observem aí essa imagem que tem na abertura do nosso capítulo, o que é que vocês estão conseguindo ver aí? Olha aí, tem um menininho, uma menininha, né, eles estão segurando aí dois forquinhos, né, dois cofrinhos, não é? E aí o menino já tá com um balão ali pensando, né, em uma bicicleta. Será que eles estão aí juntando dinheiro para comprar essa bicicleta? O que é que você acha que ele está aí fazendo, né? E você aí em casa, você também tem um cofrinho, junta as moedinhas, junta dinheiro, né? Vamos dar continuidade aqui para ver o que o nosso capítulo vai nos apresentar. Problemas com o real. Neste capítulo, você vai aprender a resolver problemas com o real, né? E aqui no nosso conversa vai. Você já viu cofrinhos como esse da imagem? Você já viu esses cofrinhos como o da imagem? Ou já viram cofrinhos, né, mas de outra forma? Então, ele diz assim, e outros tipos de cofrinho, vocês já viram? Então, você vai aí conversar com quem tá do seu lado. Se você já viu, né, qual o formato, né? Se você já teve a experiência de guardar dinheiro nesse cofrinho, né? O que é que você estava querendo comprar com esse dinheiro que você juntou, né? É muito importante, né, a questão da gente economizar. Conversa vem. Por que muitas pessoas guardam dinheiro no cofrinho? Por que vocês acham que as pessoas guardam aí dinheiro no cofrinho? Muitas vezes a gente guarda, né, pra comprar algo, né, que a gente queira muito. Então, a gente vai economizando, né, até chegar ao valor esperado. Não é isso, criança? Né? A gente pode poupar e ir poupando aí o dinheiro até chegar no valor desejado. E vocês têm esse costume de guardar dinheiro, de poupar? Então, vamos aí, vocês vão aí colocar. Se você... Por que que vocês acham que as pessoas guardam, né? E aqui fala o seguinte pra gente. Guardando dinheiro. Nosso dinheiro pode ser guardado em cofrinhos e também em bancos. Nos bancos, geralmente, ficam guardadas quantidades maiores de dinheiro. Nos cofrinhos, nós guardamos aí as quantidades menores. Não é isso? Você acha que aqueles meninos lá da nossa abertura, eles estavam guardando dinheiro pra quê? O menininho, ele nos dá a ideia, né, de que ele tava ali poupando o seu dinheirinho pra comprar uma bicicleta, né? Então, vamos aqui dar continuidade. Aqui no nosso Mão na Massa, né? A Camila, ela guardou aí no cofrinho dela cinco moedas de um real e uma cédula de dez reais que ganhou de seus avós, né? E aí tá os dados do problema aqui. Aqui, eles estão nos mostrando. A Camila, ela tinha o quê, ó? Ela tinha cinco moedinhas, né? De um real e uma cédula de dez reais, né? Olha aqui. Cinco moedas de um real e uma cédula de dez reais. Aí ele pergunta pra gente, olha. No total, qual foi a quantia recebida por Camila, né? Ela tem aqui dez reais, né? Dez, mais. Quantas moedas ela tem? Ela tem cinco moedas de um real, olha. Uma, né? Dois, três, quatro, cinco, né? Um mais um, dois, não é isso? Dois mais um, três. Três mais um, quatro. E quatro mais um, cinco, não é? Então, a Camila, ela tem aqui, né? Cinco reais em moedas, não é isso? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Dez mais cinco, não é? Primeiro, a gente somou em um mais um, até chegar a cinco, né? E aí? Dez mais cinco é igual a? Ó, temos dez. Guardou dez na memória? Dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, não é isso? Então, a Camila, ela tem guardado aí no cofrinho dela, não é? Quinze reais, né? Então, o total são quinze reais. Tudo bem até aqui? De mais esses cinco, da onde foi? Esse cinco foi, que nós colocamos aqui, ó. Mais um, né? Nós somamos aqui o cinco, um, cinco vezes. Lembra? E aí, nós chegamos aqui a cinco. E depois, nós somamos dez mais cinco, que foi quinze. Tudo bem até aqui? A gente vai apagar aqui, para que a gente possa dar continuidade. A irmã mais nova de Camila ganhou uma moeda a menos que ela. Quantas moedas ela ganhou? A Camila, nós sabemos que a Camila ganhou aí cinco moedas, não é? Cinco, menos... Cinco, menos... Ó, ela ganhou uma menos. Se for, eu tenho cinco. Se eu tenho cinco, e desse cinco eu vou tirar um. Cinco menos um. É, ó, temos cinco, tiramos um, ficaram quatro, não é? Então, a irmã da Camila tem quatro moedas. Não é isso? Nós sabemos aí que a Camila, ela tinha cinco moedas, né? E aqui, ele nos diz que ela ganhou uma moeda a menos, né? Se ela ganhou uma moeda a menos, era só a gente fazer a subtração. De cinco, menos um, igual a quatro, né? Então, ela ficou aí com quatro moedas. Tudo bem? Deixa eu te alinhar e apagar aqui. Vamos dar continuidade aí. E aí, você vai conversar aí em casa com as pessoas da sua família sobre a importância de guardar dinheiro. Por que que é importante economizar? Será que é importante economizar para fazer uma reserva? Para quando houver uma necessidade, né? Ter dinheiro guardado. Para que que vocês acham que é importante guardar o dinheiro? E aí, você vai registrar o resultado dessa conversa, né? Certo? E aí, vocês vão enviar a foto para a Tia Aline, para a Tia Jaqueline, para a gente ver aí por que que vocês acreditam que é importante guardar o dinheiro. Certo? E aí, na próxima aula, a Tia Aline vai falar um pouquinho sobre isso com vocês. E aí, nós vamos aqui, olha, na Aprender Brincando. Vocês vão ter aí um cofrinho, né? Vocês vão lá no material de apoio de vocês, certo? E vamos destacar na página 27. Primeiro, nós vamos aqui destacar na página 27, certo? As cédulas, nós temos cédulas de 20 reais, de 10 reais, de 5 reais. Então, vocês vão destacar todas essas cédulas. Depois, vocês vão aqui na página 29. Tem um aí, um cofrinho, olha aqui, um porquinho. Tem aí esse cofrinho. E vocês vão montar esse cofrinho, certo? E aí, depois que você montar esse cofrinho, ele diz aqui, olha, que nós vamos... Deixa a Tia Aline passar aqui. Ele diz aí que nós vamos fazer o quê? Nós vamos formar grupos, né? Diz com três colegas. Porém, como vocês estão nas aulas remotas, vocês vão fazer aí com quem está auxiliando vocês a resolverem as atividades, né? E aí, vocês vão montar, você vai montar esse cofrinho. E aí, vocês vão fazer o jogo. Combine qual será a ordem de jogada entre vocês. Ah, Tia, mas nós só temos um modelo de cofrinho aqui. Como é que eu vou jogar com quem está aqui em casa? Vocês podem, né, utilizando um papel que vocês têm aí, fazer um cofrinho, utilizando como molde o seu cofrinho que está no livro, certo? E aí, pode desenhar mais cédulazinhas, pegar um papelzinho branco e criar as suas próprias cédulas, tá bom? Baseado nas que você já tem no livro. E aí, vocês vão combinar qual será a ordem da jogada aí entre vocês. Vocês vão embaralhar todas as cédulas e formar uma pilha com os valores voltados para baixo. O objetivo do jogo é guardar 20 reais no próprio cofrinho por vez. Para isso, cada jogador, na sua vez, vai pegar uma cédula da pilha e, dependendo do valor, guardar no cofrinho ou descartá-la na mesa. Os resultados possíveis de jogada são... Se o jogador tiver retirado da pilha uma cédula de 20 reais, ele pode guardá-la no cofrinho e passar a vez. Porque aí ele já está lá com os 20 reais dele, não é? Se o jogador tiver retirado da pilha uma cédula menor que 20 reais, ele pode procurar na mesa, entre as cédulas que já foram descartadas, uma ou mais cédulas que, somadas, né? A sua parte resultem em 20 reais. Caso encontre, pode guardar essas cédulas no cofrinho e passar a vez. Certo? Se o jogador, na sua vez, não tiver conseguido juntar 20 reais, mesmo após procurar entre as cédulas descartadas, ele deve descartar no meio da mesa a cédula que retirou da pilha e passar a vez para o próximo jogador. Certo? O jogo termina quando as cédulas da pilha acabarem. Ganha o jogo quem ficar com a maior quantia aí dentro do cofrinho. Certo? Então vamos dar continuidade aqui. Aqui nos diz que a Maria Eduarda e o André... A Maria Eduarda, né? O André e a Joana estão jogando o cofrinho. Veja as cédulas com que cada um ficou no final do jogo. E em seguida, né? Nós vamos aí anotar as quantias. Certo? Que cada um ficou aí no jogo. E em seguida nós vamos responder as perguntas. Olha aqui. Então vocês vão fazer aí... A Tia Aline vai deixar essa aqui para vocês responderem em casa, tá? Vocês vão olhar aqui. Olha aqui. A Maria Eduarda, ela tem duas cédulas de 20. Quanto que é 20 mais 20? Muito bem. Tenho certeza que vocês falaram 40, não é? Então vocês vão somando aqui o valor de cada cédula. Né? E colocar o total encontrado aqui. Depois vocês vão aqui para a do André. Colocar o valor que o André conseguiu. E por último na Joana. E feito isso, o que é que vocês vão fazer? Quem guardou aí menos dinheiro no cofrinho? Será que foi a Eduarda? Será que foi o André? Ou foi a Joana? E aí você vai colocar o nome da criança que conseguiu aí menos dinheiro dentro do seu cofrinho. E quem ganhou o jogo? Quem foi que conseguiu colocar aí mais dinheiro dentro do seu cofrinho? Aí você vai colocar aí o nome. Certo? E tem aqui na nossa ficha de atividades. Né? Vocês vão aí colocar o nome completo de vocês. O nome e o sobrenome de vocês. Certo? Em seguida, o que é que vocês vão fazer? Veja a seguir o preço de algumas mercadorias. Aí vai ter, olha. Um caderno que custa aqui, ó. Doze reais. O relógio que ele custa vinte e três reais. O lápis que custa dois reais. A caneca que custa aí quinze reais. E o suco que custa aqui três reais. E aí o que vocês vão precisar fazer? Vamos fazer juntos aqui, ó. Escreva os preços do produto em ordem crescente. Ou seja, nós vamos escrever aí, né? Do menor para uma ió. Não é isso? Nós vamos escrever os preços. Qual é o menor aqui? A tia, o menor aqui é o lápis que custa dois reais, não é? Então, nós colocamos aqui o valor do lápis. Em seguida, olha aqui. Vamos colocar um X aqui, que nós já fizemos aqui o lápis. O suco, não é? Ele custa aqui três reais. Não é isso? Nós estamos colocando aí na ordem crescente, não é isso? E aí, quem é o próximo? A tia, o próximo é o caderno que custa aqui doze reais. Não é isso? E, em seguida, a tia, a caneca, ela custa apenas quinze reais. E, por último, quem é que está faltando? A tia, aqui o relógio. E, aqui o relógio, que ele custa vinte e três reais. Não é isso? Então, nós colocamos aí na ordem crescente. E aqui fala, escreva o nome dos produtos na ordem do mais caro para o mais barato. Quem é aqui o mais caro? Caderno doze, o relógio vinte e três, o lápis dois, a caneca quinze e o suco três reais. O mais caro, né? É o relógio, né? Então, nós vamos começar aí com o relógio. Depois, quem é o segundo mais caro aí? A tia. É a caneca. Ela custa aí quinze reais, não é? A caneca, em seguida, o caderno, não é isso? E quem mais? Agora, nós vamos para o suco, não é? O suco que custa três reais. E quem é aí o último? O lápis, não é? Que custa aí dois reais. Certo? Tudo bem até aqui? Então, a tia Aline vai apagar aqui. E nós vamos dar continuidade. Qualquer coisa, vocês dêem um pause no vídeo e depois vocês retornam. Ricardo usou as seguintes cédulas para apagar o relógio. Lembrando, o relógio, ele custava quanto? Vinte e três, não é? Então, vamos só colocar aqui o valor do relógio. Vinte e três reais, não é? Circule a seguir as moedas que ele recebeu de troco. Nós temos vinte e cinco, não é? Ó, vinte mais cinco, vinte e cinco. E ele usou aqui vinte e três. Então, vamos fazer uma subtração. Quanto é vinte e cinco menos vinte e três? Vocês conseguem fazer de cabeça? Se não, vocês podem utilizar os palitinhos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Então, sobraram quanto? Dois reais, não é? E aí, como que nós podemos circular aqui? Dois reais de moeda. Ah, tia, eu sei que cinquenta centavos mais cinquenta centavos é um real. Um real mais cinquenta, um e cinquenta. E um e cinquenta mais cinquenta são dois reais. Tudo bem até aqui? A tia Aline vai apagar aqui, certo? E aí, eu vou deixar pra vocês, né? Vocês vão aí responder a página setenta, tá? Diz que o Ricardo decidiu comprar o lápis e pagar com uma cédula de cinco reais. Quanto é que ele vai receber de troco? E aí, vocês vão fazer aí e a tia Aline vai corrigir na próxima aula. Ana comprou dois produtos e pagou com uma cédula de vinte reais, né? Que produtos ela pode ter comprado lá? Ela comprou dois produtos. Então, vocês vão ver lá, com esse dinheiro de vinte reais aí, com essa quantia, quais produtos ela poderia ter comprado? Aí, vocês vão escrever aqui o nome desses produtos, certo? Na letra F, Ana comprou o relógio e recebeu sete reais de troco. Quanto Ana tinha antes da compra? Então, a tia Aline vai deixar essa aí, pra que vocês possam responder aí. E na próxima aula, eu corrijo aí junto com vocês. Certo? Então, a tia Aline vai voltar aqui um pouquinho, pra que a gente possa corrigir a nossa atividade da aula passada, certo? Aqui, preencha as frases a seguir com os valores. E vocês iriam preencher, né? Fui ao mercado e comprei algumas laranjas por... Quanto é que custavam as laranjas? Quatro reais, não é isso? Em seguida, uma caneca por... A caneca custava aqui doze reais. Não é isso? E dois litros de leite por três reais. Quanto que a Ana gastou ao todos em suas compras, né? Ela comprou a caneca de doze reais. Doze mais quatro, dezesseis, né? Dezesseis mais três. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Porém, né? Ela comprou aqui, ó, dois litros. Então, nós vamos colocar mais três. Dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Então, ela gastou aqui vinte e dois reais, né? Porque ela comprou dois litros de leite e cada um custava três reais. Vamos dar continuidade aqui. A Tia Lindo vai apagar aqui para que a gente suba mais um pouquinho. Certo? E aí, o que é que pergunta aqui para a gente? Quanto que ela pagou com essa cédula? Olha, ela tinha uma cédula de vinte e uma de dez. Então, ela tinha aí trinta reais. Quanto que ela recebeu de troco? Será que ela recebeu troco? Primeira pergunta. Ela recebeu troco? Sim, né? Ela recebeu troco. Mas, quanto que ela recebeu aí de troco? Ela recebeu, né? Trinta menos vinte e dois. Ela recebeu aí oito reais de troco. É isso? Então, a Tia Lindo vai apagar aqui e a gente vai passar a página, certo? Vamos aqui para a página sessenta e seis. E aqui, olha, nós íamos desenhar duas maneiras de compor esse troco, né? A Tia Lindo vai mostrar aqui, porém, aí você pode ter feito de um jeito diferente. Existem aí várias possibilidades de fazer esse troco. Uma delas, por exemplo, nós poderíamos fazer aqui, ó, quatro cédulas, né? De dois reais, né? Que aí dariam oito reais. Ah, tia, mas eu fiz de uma outra forma. Tudo bem? Tudo. Tia Lindo está só falando aqui, mostrando para vocês uma forma, certo? E na segunda forma, nós poderíamos fazer como? Nós poderíamos desenhar duas cédulas, né? De dois reais, né? Quatro. Uma moedinha de... E quatro moedinhas de um real. Poderíamos, ó, dois com dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tia Lindo mostrou aí duas formas que poderiam ser, né? Mas essa resposta também vocês podem ter feito diferente utilizando outras células, tudo bem? E aí também vai estar correta desde que o resultado seja oito, certo? E aí vocês iriam escrever, né? Na opinião de vocês qual era a melhor maneira. Então é uma resposta pessoal, né? Então nós estamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês nos enviem, certo? Não deixem de enviar as fotos das atividades. E até a nossa próxima aula.